Com graça e paz, em Cristo Jesus vitória sempre, e monar tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom e é fiel. E ainda que eu não... Que o Senhor venha derramar as ricas bênçãos e milagres e maravilhas sobre todos os nossos trabalhadores, que as suas mãos sejam prósperas e sejam abençoadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também chamar a atenção dos irmãos que nós retomamos os devocionais em inglês, assim que se você tem algum amigo familiar que somente fala em inglês, você pode chegar aqui no nosso canal, copiar o link, às terças-feiras e às quintas-feiras eu estou fazendo o devocional em inglês, você pode mandar para essas pessoas. Quero também dizer que estaremos com a nossa live todos os domingos, continuando, às oito e meia da manhã, para o Brasil, para as igrejas em português, para a igreja em Boston, Massachusetts, para a igreja em Miami, na Flórida, também a nossa igreja aqui em Dallas, Texas, e também depois às doze e trinta eu tenho o espanhol para o ministério lá de Sacramento, Califórnia, também para o ministério de Los Angeles, para os irmãos lá de El Salvador, também pessoal lá de República Dominicana, que estão sempre de Miami também, ministério espanhol, então Deus está abençoando, Deus está abençoando, eu vou estar pregando a palavra que o Senhor entregou no meu coração, Jesus, o nosso alimento, Jesus, o nosso alimento. Meus amados, vamos ao devocional de hoje, toma nas suas mãos o azeite da santa unção, unge o alto da tua cabeça, as palmas das tuas mãos e a planta dos teus pés e recebe a bênção, o milagre e a vitória de Deus, fortalecidos internamente ou interiormente. O fortalecimento interno, o fortalecimento espiritual. Vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14 diz, Por isso me ponho de joelhos, diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma o nome toda a família nos céus e na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior pelo seu espírito, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que, arraigados e fundados em amor, possais compreender plenamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não estar alimentando os nossos próprios desejos, ou seja, a nossa carne ou a nós mesmos. Mas o que devemos estar é buscando uma profunda intimidade e um relacionamento com Deus através através da oração, do estudo detalhado da palavra, do louvor e da adoração a Deus. É assim que somos fortalecidos no nosso homem interior, ou seja, no nosso espírito. e buscamos a Deus e o seu espírito santo nos fortalece dia a dia e nossos pensamentos, sentimentos e emoções adquirem domínio próprio, ou seja, autocontrole, que é o que está faltando a muita gente, pessoas descontroladas, pessoas sem domínio próprio, não baseado em nossas próprias forças, mas na força que dá o mesmo Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. Aleluia! Se o mesmo espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em nós, ele nos fará viver plenamente, para que possamos andar corretamente em tudo, para que possamos superar todas as provas, para que o velho homem não nos domine. nos conduzindo a cometer crimes, pecados, coisas que trazem consequências trágicas. Então, vamos nos alimentar da sua palavra e da oração diariamente, pois a cada dia temos a força espiritual que precisamos para não decair e permitir, então, que o seu Espírito nos guie em todos os assuntos. Unge a cabeça, as mãos e os pés e olhe com o pastor, Senhor Jesus, eu quero a cada dia ser fortalecido pelo teu Espírito. renova o meu entendimento e o meu interior, para fazer conforme a tua vontade. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto agora, meu Deus, esse momento de intercessão. na autoridade do Espírito Santo, eu venho diante da tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, clamando em o nome poderoso de Jesus Cristo, por todos esses meus irmãos e minhas irmãs, que estão, meu Pai, talvez decaindo, tropeçando nas pedras de tropeço que o inimigo põe nos caminhos das pessoas, Senhor, são teias, são redes, são armadilhas que o diabo põe para que a pessoa caia, para que a pessoa venha tropeçar, para que a pessoa venha se desviar, mas nós, Senhor, confiamos na fortaleza interior que nos dá a unção do Espírito Santo, quando entra dentro de nós e nos renova e nos fortalece e nos alimenta e nos dá controle, nos dá autocontrole, domínio próprio, nos dá a certeza de que estamos caminhando segundo a vontade, segundo o desejo, segundo os planos de Deus. Deus, ó Pai querido, amado, eu também apresento diante do Senhor esses nomes de todos que estão pedindo oração, aqueles que se encontram enfermos em um leite de dor, esses que precisam ser curados, eu creio no Cristo que cura, porque pelas tuas chagas fomos todos nós já curados, Deus, sarados, em nome de Jesus, eu venho expulsando agora, destruindo toda a força de obras malignas, de obras do diabo do Satanás, toda armadilha, toda arma forjada contra a tua igreja não prosperará, eu digo, eu profetizo a palavra da vitória, pode ser que haja lutas, dificuldades e sofrimentos, mas a resposta do meu Deus é uma resposta favorável, o Senhor tem a vitória já chegando, meu Deus, abre as portas de trabalho ao desempregado, Deus faz chegar esses documentos legais da imigração, restaura o casamento, restaura a família, transforma o espírito, abre as portas de milagres, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa os ministérios, os pastores que estão aqui em Texas, que estão nos Estados Unidos, no Brasil, na África, as celas, aqueles que estão dedicando evangelistas, missionários, a meu Deus, abre as portas do evangelho para que almas sejam ganhas para o teu reino, eu te glorifico, eu te exalto, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, que esse dia de hoje, do Label Day, esse dia de hoje, o dia dos trabalhadores nos Estados Unidos da América, seja abençoado na vida de todos, te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Amados queridos irmãos, envia essa oração para abençoar outras pessoas, espalha a palavra de Deus, amém, que Deus abençoe a todos, amanhã terça-feira vamos ter o devocional em inglês, e depois voltamos na quarta-feira com um devocional em português e em espanhol aqui no nosso canal. Um abraço, uma boa semana, em vitória, em vitória, em fé, em fé e de glórias em glórias.